O que você faz? Cada rola é no bom, de presente pra ela, um cordão de ouro, disposição lá no salgueiro, é dinheiro no bolso Deixa, deixa o DJ passar, ele tá com o manudinho, o mané, nós que tá O pé de pano é mídia, e pra colar com o nosso capa de revista Deixa, deixa o pé de pano passar, ele tá com o manudinho, o mané, nós que tá O DJ é mídia, e pra colar com o nosso capa de revista Pega a visão, tô no salgueiro, essa porra é CV Basta a pista e defende a favela, não venha com papim que vai entrar Pra cair, tira, é, inverno, trepa, é, tenta a sorte, vai ficar fugido O salgueiro tá com vários bico, bota a cara, 3N, cuzão Que eu acabo, é, 2P, já deu É, tenta a sorte, vai ficar fugido O salgueiro tá com vários bico, bota a cara, 3N, cuzão Que eu acabo, é, 2P, já deu E aí, MC, pé de pano, MC, din Na voz, é que for mesmo, MC, beija a balança, naquele pi Mais uma noite na favela, tô no plantão, entre becos e viela E se papo for de alemão, o bélico já tá na mão É bala de titânio, fuzinho camuflado, bloco e rajada de penteado A tua pata, caçado, 3N, xandinho e do safado, do grisalho Hoje o morador tá feliz, dá maior paz aqui no CPX Salgueiro tá na mão dos irmão, e acabou a oprimição Na minha memória lembra os irmãozinho Eterno F1, Jaca, Xabi, Luizinho Olha só, vou te dizer, quero ver peita os fria do CV Os amigo aqui não manda recado E se tiver alemão incubado, já Olha só, vai te fuder, porque a bala vai comer Porque aqui no salgueiro o ritmo é louco Quero ver peita os pitbull do G8 Então pega a visão, porque aqui nós não gosta de alemão Porque aqui no salgueiro o ritmo é louco Quero ver peita os pitbull do G8 Então pega a visão, porque aqui nós não gosta de alemão Ah, entra aqui no salgueiro, eles tem que tá maluco Já tá sendo paulinhado na entrada do viaduto Subiu o MDC, na hora entraram na bala O AR cantou bem alto na boca do casa Lá no retão da balança, os cria pegou bolado Em memória do toquinho, pesam e o mano cavalo Na ilha fizeram troia, covardia desses velhos Saudade do mano, o nanã e o mano CR Mas o que fizeram vai ter falta e se piar vai escutar O barulhão do meia, dois, o rajadão do AK Passaram lá na barreira, os cria pegou a vera Vélico cantou no B13 e no pé da serra Essa é a tropa do G8, os pitbull sem coleira Na marinha eles não entram, nem tentam lá na palmeira Passaram lá no miolo, escutaram o som rajadão Os cria de glock rajada apertou cuspe o pintão Desceu o bitinho voado, saiu fora peidando Escutou na zona sul, na torre e no recanto Nós aqui, você lá, longe da nossa favela Vélico, papas, queremos em todo, mas também não fugimos da guerra Oi, deixa o salgueiro na paz, que os cria quer marolar Oi, a sabadão tem cavales, famoso vale do Canadá Oi, deixa o salgueiro na paz, que os cria quer marolar Oi, a sabadão tem cavales, famoso vale do Canadá E a liberdade pros amigos, breve, breve vai chegar MC DG da balança, MC pé de pano Aqui sou o mesmo MC Dino, aquele pequeno tem caô Comando vermelho, a réle até o final Estouro da facção é nós mesmo, porra Muita bala no safado do 3N Essa porra é a tropa do coroa, é o salgueiro, porra Se quiser formar caô, nosso bonde tá aí Comando vermelho, a réle até o fim É a tropa do G8, todos já conhecem bem Terror dos alemãos e São Gonçalo, nós é o trem Se quiser formar caô, nosso bonde tá aí Comando vermelho, a réle até o fim É a quadrilha do G8, todos já conhecem bem Terror dos alemãos e São Gonçalo, nós é o trem Nós é foda, a tropa tá na pista de merota Mais de mil traficante, fuso pra nós é lixo Glock de pentão, é só tambor de cem Cantando na direção Nós é foda, a tropa tá na pista de merota Mais de mil traficante, fuso pra nós é lixo Glock de pentão, é só tambor de cem Cantando na direção Nós é foda, a tropa tá na pista de merota Mais de mil traficante, fuzil pra nós é lixo, glock de pentão É só tambor de cem, cantando na direção E pede pano e VG da balança Nós tá aí, postouro da facção, nós mesmo não tem calor Essa daqui é hino, hein, porra Só quem é comando vermelho vai levantar a mão aí, vai cantar essa porra É muita bala no 3N safar O crime rola e a gestão tá milionária Só fuzil do novo, granada e glock rasgada Tambor de cem, eu quero ver se vai peitar O grave do G3 e o acústico do AK O crime rola e a gestão tá milionária Só fuzil do novo, granada e glock rasgada Tambor de cem, eu quero ver se vai peitar O grave do G3 e o acústico do AK É, 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 é o trem A nossa tropa é fortemente preparada Lune tá no AR e tá buscando na entrada 3N e cuzão, se prepara pra morrer Porque a tropa do coroa que vai matar você É, 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 é o trem A nossa tropa é fortemente preparada Lune tá no AR e tá buscando na entrada E bota a cara que vocês vão se fugir Essa é a tropa do G8 Pela facção cê vê Tchau, tchau